O dia das crianças vem chegando e a movimentação já começou pelo comércio da região. Em Campinas, a expectativa é de que neste ano o saldo seja melhor com o retorno praticamente normal das atividades. Sorte da criançada! A Maria Aparecida já decidiu. Neste ano, os netos vão ficar sem presentes. Esse ano não vai ter presente não, porque as coisas estão muito caras. A Valéria também não pretende presentear o filho no dia das crianças. E como toda mãe, já usou até aquelas técnicas para despistar a atenção dos pequenos. Ele gosta muito de carro. Estava ali brigando com ele na loja. Aquele truque, né? Entra na volta, a gente passa para ir, né? Então, mas aí eu não sei, né filho? Acho que vai passar em branco. E nem a criançada parece estar muito animada. O que você quer ganhar? Também mais! Bem, mas os comerciantes, a esses sim sabem o que querem ganhar de presente. Eles, na verdade, precisam de um dia das crianças com um crescimento. A expectativa é de até 4,5%. Isso em comparação com o ano passado. Aliás, 2020 é o ano que esse pessoal aqui quer esquecer. Em 2020, as vendas ficaram no negativo. Houve uma queda de 2,58%. Desta vez, a data deve movimentar 435 milhões de reais. Esse número, se acontecer realmente como o comércio está esperando, ele vai superar o dia das crianças da pré-pandemia, 2019. De acordo com a Associação Comercial Industrial de Campinas, o comércio eletrônico vai representar uma fatia de 29% das vendas. Mas o gerente dessa loja aposta no tradicional. Ele acredita que com a vacinação, muita gente vai preferir visitar os estabelecimentos. A gente está com expectativas de um crescimento aí, né? Devido a maioria do pessoal ter tomado vacina já, principalmente o pessoal de idade, né? Estão saindo mais para as ruas. A maior ameaça é a inflação, que tem tirado o sono dos consumidores. Mas a Valkyria não vai deixar os netos sem nada. Eu posso dar o melhor para ele, né? No momento, tem um bem especial. Tchau! 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 Tchau!